Música 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 Tem arma ou droga? Música Não tem nada Estás filmando? Estou Música Música Boa tarde, pessoal, beleza? Doutor like pra mais um vídeo, se inscreveu no canal que nem é inscrito. Bora pra mais um vídeo, galera. Mais um vídeo começando, pessoal. Lembrando, temos vídeos um dia sim, um dia não, beleza? Então, ativem o sininho pra não perder os próximos. Beleza? E vamos, que vamos, galera. Mais um dia concluído. Bora que bora, né, galera? Bora que bora, que hoje tem muita coisa. Hoje é dia de estudar muito. Olha o fuscão, mano. O quê? Caca preta. Lindão, hein? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí